Galera, canal Tinga Tisil, diretamente aqui do Curral do Gado, agora estou indo agora para o setor aqui onde vende aqui os cavalos, beleza? Aqui você curte, compartilhe, comenta, vou dar uma olhada aqui para ver se tem cavalo para a venda, e lembro para vocês que continuem deixando o like, só tenho a agradecer a todos vocês, muito grato mesmo de vocês, viu? É para vender isso aqui? É. Olha, isso aqui, é uma égua ou é um cavalo? Uma égua. Uma égua. Está coxando quanto? Está coxando quanto, olha lá. Qual o preço? Três mil. Três mil. Baixeira? Não. Não? Três mil reais aqui essa égua. Opa, rapaz. É mesmo? Três mil reais. Para vender no preço? Dois quinhentos. Ah, dois mil e quinhentos. Ah, dois mil e quinhentos reais para vender. Dois mil e quinhentos. Só para mesmo aqui. Muito boa aqui. Ó, o rapaz está vindo também um cavalo aqui, ó. Esse cavalo aqui é bom, ué. O bacheiro está para aqui voando, ó. Eita, cavalo show, viu? Foi até ali. Está conversando com o rapaz ali, já está negociando, está fazendo negócio. Ó, o cavalo para vender aqui, o rapaz está vendendo aqui, ó. O bacheiro. Bacheiro voando. Novo, ó. Qual o preço desse cavalo? Dois mil. Dois mil. Dois mil. Certo, é isso aí. Tem um número para deixar no telefone? Nove, oito, um, bacheiro. Nove, oito, nove, oito, três. Beleza. Desde o dia de hoje é a Lagoas. Só ligar e fazer um bom negócio. Beleza. Deixa eu perguntar mais aqui. Se tem mais cavalo para vender também por aqui, ó. Ô, Nardo, você quer ter, Nardo? É. Ó, o Nardo está com um cavalo. Ei, essa é a perigazinha. A perigazinha? É. Qual o preço dela? Um. É três, essa aqui, Nardo? Não. É. Três mil reais essa. Deixa eu. Essa é a aguinha aqui, ó. Ó, três mil. É. Agora é a perigosa. É. Agora é arrumada ela. É. Olha, Nardo, ela é bacheira? É nada. Não, né? É de corrida. É de corrida. É de corrida. Então é perigosa mesmo? É perigosa. É perigosa. Ela já fez a segunda, não, né? Tá de segunda. Tá de segunda, né? Isso aí. Três mil reais. Ó, Nardo, esse cavalo. É uma égua. É uma égua? E essa égua, por enquanto? É de carroça. Égua de carroça. Boa de esteira, que a perigosa não dá nada, não. Gosta do trabalho. Boa de esteira, certo. E o pretelo? R$ 1.200. R$ 1.200. R$ 1.200. R$ 1.200. R$ 1.200 aqui, essa égua. R$ 1.200, essa é a perigosa aqui. Ah, ela dá perigosa. É isso aí. Só coisa boa aqui, ó. Pode sair boi da catapé para ele buscar. É mesmo? Olha. Também é tu também? Isso aí? Não. É não? Tá certo. E foi? Olha, quer mandar um alozinho hoje, pô. É, vamos mandar uma base, né? Como o filho da Santa Catarina, no lugar, né? É. Tá assistindo a gente que não pede, o bonetinho, o alô, tudo lá, o nosso amigo, o meu escandará, o nosso amigo Pelvinho, que não tem, o Romaro, de Maceió. Então, esse cara aqui que não tem, também que é da rainha. É da rainha. E o nosso amigo ruim aqui, que é o namorador. Também, né? Tem um abraço para a situação mesmo, né? Estão por aí. Certo. É, o que tem que é desse rio. Isso aí. Ó, pessoal, o Nato tá com esses dois aqui, mas ele tem também mais de casa, né? Tem mais de nada. E algo interessado, pode ligar para o Nato, para fazer um bom negócio. Deixa o número Nato. É 888, velho. 998-898-490-23. Isso aí. Só ligar e fazer um bom negócio. Valeu, muito obrigado e boa sorte. Vamos prosseguindo aqui, pessoal. Tem bastante cavalo aqui, ó. A feira hoje tá boa, viu? Tinha animada aqui. Vou ver também se tem carroça também para vender com o prédio. É para vender com a carroça? É não? Tira uma foto aí, você que tá no tibetizinho aí. Ó, pensei que era para vender com carroça e tudo, ó. Esse boi, casado de boi, para vender também, pega o daí, Denga. Qual o preço dos dois boi? Comprou, né? Tá sério, beleza. Isso aí. Nossa, coisa foca hoje, viu? Foi? Coisa foca. Nós temos só um jumentinho ali, uma jumentinha, para regar uma carva, uma aguinha. Ah, para cá o preço do jumentinho? O jumentinho desse é R$ 400,00, R$ 500,00. R$ 400,00, R$ 500,00, R$ 400,00, R$ 500,00, 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 R$ 500,00. Isso aí. Para vender, Vídeo? Para vender. Um é R$ 200,00 e o outro é R$ 400,00. Eu comentei que é do colega, é para vender, Vídeo? Certo. Para vender... Esse daqui é o pré-vida, esse daqui é o pé na cova. Viu? Porque aqui tem todo o jeito. Essa é boa, viu? É. Você viu? Beleira. Nós temos tudo misturado. Tá sério. E essa carroça é para vender com a... É, com a égua? É, para vender com a carroça. Qual o preço, tu sabe? Sei não, sei não. Sabe não? Essa é R$ 200,00, Réu. Essa é R$ 200,00. R$ 200,00. E qual a carroça? A égua é R$ 1.200,00. A égua é R$ 1.200,00, olha. Olha, rapaz, esse cavalo para vender. Qual o preço dele? R$ 1.500,00. R$ 1.500,00, esse cavalo aqui, olha. R$ 1.500,00. Bacheiro ele, não? Corredor. É corredor. Isso aí, olha. Cavalo corredor, R$ 1.500,00, olha. Show. Tu tem um nome para deixar o telefone? Eu não, Pedro. Tem não? Tá sério. R$ 1.500,00, olha. Se quiser montar para dar uma volta, é bom, viu? Vamos mostrar. R$ 1.500,00, olha. Cavalo manso tapado. É, tapado. Isso aí, olha. R$ 1.500,00, olha. Falou, campeão. Muito obrigado e boa sorte para você, viu? Sim, também. Vamos prosseguindo aqui. Ô, Salu, é para vender essa daí? Para vender. Qual o preço, Salu? É R$ 850,00. R$ 850,00. É, abaixou agora. Abaixou o preço. Ô, Salu, ela é de carroça? É de carroça, de cela, de boi, de tudo, baixeira voando. Ó, de cela, de carroça, de boi, de tudo voando, baixeira voando. Tá quarenta na passada ainda. Isso aí, ó. Tá só o ouro, né, não? Tem medo. Isso aí. Passando o quê? Deixa todo mundo para contar o telefone. 011, 233, São Paulo. São Paulo, é. São Paulo. 109417. Isso aí, só ligar e fazer um bom negócio com o Salu. 10,4 de São Paulo. Manhã. Aí, primeiro. Primeira. Na hora. É isso aí. Tamo junto e inestrado. Vamos prosseguindo aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui para vender também. A feira aqui tá, tá show. Muito bom aqui. Aqui é só o ouro aqui, ó. É só enchendo e derramando. É para vender isso aqui? Para vender, meu patrão. Opa, rapaz, é um carro de bom para vender aqui, ó. A cor do pôr, primeiro, é muito baixeiro. Baixeiro, dois mil reais. Dois mil reais a pedida. A pedida. É. Vai com a sala, não? Não, limpo. É limpo, né? Mestiço de manga larga. Mestiço de manga larga, dois mil reais. Inteiro, vale para o reprodutor. Já fez a primeira, a segunda? A primeira muda. A primeira muda. É. Tá certo. O senhor tem um telefone para deixar? Tem, tem esse rapaz aqui. É mesmo? Tem um telefone, vai ver com eu. Certo. Só ligar e fazer um bom negócio. Olha. Aqui é só o ouro assim. Enchendo derramando aqui, ó. Para vender no preço. Pode derramar, moleque. É para vender, cabeceira aí? Para vender? É, rapaz. Hoje não. Ah, hoje não, né? É. Tá certo. Falou que é para vender, mas hoje não. Não, isso aí, ó. Testada e aprovada. Essa é para vender com a carroça? É não. Beleza. Olha, Gabi, é a sua. É não? Certo. E o tiozinho já vai embora ali, ó. Com a carroça puxando, puxando dois bezerros, ó. Falou, rapaz. Falou, boa viagem. É isso aí, ó. Eita, rapaz, aqui é só o ouro, hein? A gente está derramando, viu? Eu não consegue aqui. Também? Eu não sei, agora. É mesmo? É. É para vender com a carroça, essa égua? Ah, é você, né? Qual o preço com a carroça? Olha, com a carroça. A égua é três mil. Três mil. A égua com a carroça, três mil reais, ó. Para vender. Ele só vende no preço aqui, ó. Só vende na promoção mesmo. Mas ele vai estar aqui para trabalhar lá na fazenda. Também? É. Esse vai na fazenda também. Aquele ali é a chupcheve, hein? É mesmo, tá vendo? Comprou da carroça aí, leva de presentes. Só esse de aqui. Só ele. Vem essa azulzinha aí, ó. Azulzinha também? Olha que carroça topada aqui. Qual a presença dessa carroça? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. A carroça é mil e quinhentos reais. Essa tá bonita aqui só, viu? Mil e quinhentos reais isso aqui, ó. É muito, muito e até mil. É isso, tá vendo? Mil e quinhentos essa carroça. É barato essa carroça. Barato? Tá bom. Mil e quinhentos. Valeu, campeão. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado, bom senhor. Alô. Tchau. E aqui é só o ouro. É assim, ó. Enchendo derramando, hein? Opa. Primeiro. Aquela final que eu fiz, aquele carro aí. O que eu sei? O menino tava me dizendo que ficou... Não sei quantos mil seguidores. E aqui é assim. E aí, enchendo derramando. Olha o carro ali com ele, ó. Esse é tapado mesmo, ó. Oitocentos de arriado. Esse, qual preço? Oitocentos. Dois duzentos, ó aí. Oitocentos. Oitocentos. Dois duzentos. Oitocentos. Isso é bom demais. Fora ouro de doce. Você me deixou de ruma pensando no caos de doce. Viu? O que você tá fazendo aqui que tem no taos? Olha, minha mulher me deixou de ruma de doce. Só me deu um bora de doce. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Tá só ouro hoje. Tá enchendo derramando. Chegou também né É o nome dele É o Loló É isso aí Tamo junto e me juraram Esse é o homem que tem dois regras aí pra vender É um pré-vindo É um 208, 400 É 400, é 400 É 400 É 400 Pra vender também, 400 Pra vender no preço Tá só o ouro, cheio de derramona Alô, muito obrigado por essa hora aí Alô Vamos prosseguindo aqui Canal Tenga Tizil A feira aqui de Canal Tenga Tizil Até que hoje tem Tem bastante animais aqui Os cavalinhos topam aqui Opa, essa é pra vender aí Opa, segura Segura Olha o burro, olha o burro, olha o pé na cova Olha o pé na cova Olha o pé na cova, olha o pé na cova Segura o pé na cova Olha ele Segura o pé na cova É 200, é 200 isso aqui É 200, é 200 É 200, é 200 Isso é bom demais Isso é bom demais Pena cova é show Eita rapaz, é muito bom aqui Olha Essa coisa é boa aí Eita maluco Eita maluco Você corre mesmo Galera Continua deixando o joinha Muito graças a todos vocês Diretamente aqui do Corral do Gado Em Canavete Feio de Almião Aqui você curte Compartilha e se comenta E o movimento aqui está Até bom aqui na feira Já só estão andando aqui no cavalo Daqui a pouco já está vindo aí Vou mostrar para vocês Para, coloca para andar isso aí rapaz Coloca para andar o bichinho Olha Agora é top Aqui é só o ouro É enchendo e derramando aqui Tem mais uns cavalos também aqui Só que esses aqui não estão vendo Primeira Rapaz vem só para Andar com eles aqui Passear Os cavalos aqui é top Só coisa boa Não, não Pinga tizinho Primeira É isso aí Fala turma Muito cavalo Mas só não dá para vender Esse daqui Primeira Esse cavalo aqui O pessoal Vem com gado Aí deixa esse cavalo aqui Na hora de ir embora Só pega Para seguir viagem E aí E aí Pessoal, nesse momento agora eu vou finalizar E lembrando para vocês, continuem deixando o like Muito obrigado a todos vocês, só tenho a agradecer Que sempre estão deixando o like, se inscrevendo, compartilhando e comentando Um forte abraço para todos vocês Canal Tinha Tizinho, diretamente aqui do Corro do Gado, em Canavete Freire de Amião Valeu!